Estamos de volta e agora vamos acompanhar os bastidores do Clássico com o Vitor Moreira. Antes do Clássico começar, a pressão era para os dois lados. O lado de lá está pressionado, né? Mas nós temos que ganhar de qualquer jeito para sair dessa distância do Z4, que é importante para nós, né? Não, tem que ganhar de qualquer maneira ali, mas o Cruzeiro muito mal é com a América. A América está mal pra caramba, não consegue jogar, o time está mal. Já vem várias rodadas aí e hoje com certeza o Cruzeiro ganha. A gente espera uma vitória porque o Cruzeiro vem de vários resultados ruins, empates dentro de casa, fora de casa. Então a gente espera uma escalação diferente, com o time mais agressivo, com o time mais veloz. Tem que ganhar, tem que sair com a vitória. A gente sabe da pressão que está vivendo hoje na situação que o time está colocado na tabela. Então cada jogo é uma final e hoje é com certeza um clássico importantíssimo. A empate já não serve, entendeu? E a esperança é verde. E nós estamos aí apoiando, pegando chuva e tudo mais. É, realmente o América eu acho que está mais pressionado que o Cruzeiro entra. Nós estamos na zona de rebaixamento, uma situação muito complicada, entendeu? Mas eu acho que a torcida do América tem que ter esperança, que a gente tem que ter esperança sempre. Mas foi só começar o jogo que o tempo fechou, para todo mundo. Não adiantaram as orações do Bustos, nem os gritos do Zé Ricardo. Se só a vitória interessava, os times decepcionaram. O Cruzeiro saiu na frente com o Luciano Castanho de cabeça, o primeiro dele com a camisa celeste. Sete minutos depois, o América empatou. Benítez recebeu de Nicolas e acertou um belo chute no canto. Rafael Cabral não conseguiu chegar na bola. O físico não me ajudou muito para continuar a partida, mas feliz por o gol, feliz porque o time fez um grande jogo. A gente precisava de ganhar o jogo, mas o importante é que o time ainda continue de pé, continue brigando. A gente sabia que era um clássico, o clássico não tem que perder, mas agora continua. No fim das contas, ruim para todo mundo. O Cruzeiro segue sem vencer este ano aqui no Mineirão e não consegue aumentar a vantagem em relação aos quatro últimos colocados. Já o América não consegue sair da penúltima posição e ainda vê o Curitiba, o Lanterna, diminuir para um ponto a diferença. A gente está com um desempenho muito ruim há muito tempo. Então, como eu falei, a gente tem que usar o fator casa como força maior. A torcida veio mais uma vez prestigiar o time e a gente entregou o futebol. Agora é hora de ter as costas largas, aguentar a pancada, porque a gente tem que levar resultado e isso não está acontecendo. Falhamos, acho que no primeiro 25 minutos, depois equilibramos o jogo, fomos superiores e faz parte. De verdade, eu não sei porque eu estava longe, mas acredito que a gente teve um contra-ataque ali e ele parou o jogo. Diz ele que independente se a vantagem tem uma vantagem, o tempo foi o tempo. Eu sinceramente não vi, se estava realmente o tempo parou. Mas a maior discussão foi essa aí, porque a gente saiu no contra-ataque, tinha uma vantagem até de uma superioridade numérica ali, acredito eu. E ele acabou o jogo, mas, enfim, agora não adianta reclamar. E o torcedor está no direito dele, ele pagou o ingresso. Ele tem direito de manifestar da maneira que ele quer. Mas eu creio que a equipe lutou, a equipe se empenhou. E agora temos aí duas semanas para poder trabalhar e temos um confronto aí contra Cuiabá. Não, 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 lutou e empenhou, não, Nicão, não, desculpa, não. Eu dei um aliviado para você, que você jogou fora da sua função, quando você foi para o meio-campo também você não arrumou muita coisa. Eu acho que realmente, se o jogador tem essa identificação e tem essa habilidade para jogar fora da função, beleza, dá para ver que você não tem. Você é um bom meia, você consegue, você encontrou, inclusive, no jogo contra o Santos, o Bruno Rodrigues, numa condição ótima. No outro jogo contra o Palmeiras, você colocou o Robert na cara do gol também, e ele não aproveitou. Mas falar que lutou e teve empenho, não. A única fala verdadeira nessa zona mista aí foi do Marlon, que falou que o time, o time não, o elenco, porque esse time aqui eu vou respeitar sempre, essa camisa aqui, ela é gigante. Mas o elenco é patético. E ó, vou usar a fala também do meu amigo Thiago Valu, que apesar de ser de outra emissora, a gente tem muito respeito uns pelos outros, cruzeirenses e colegas de profissão também. Quando ele fala que alguns jogadores desse time são inúteis, essa palavra é muito dura, muito dura para se usar. Mas eu não tiro uma vírgula do que ele falou. Porque se você não pode ser aproveitado e você não executa a sua função de maneira que você vai corresponder ao time, essa realmente é a função que você está tendo no time, uma função inútil. Agora, então não é o cara inútil, que amanhã ele pode arrebentar em outro clube, né? Ele está sendo, está inútil. Agora, quanto ao Danilo Avelar, ô Danilão, o time jogou bem e três erros do A, nós vamos ver aí no compacto. No primeiro tempo o recuo, tem também a questão do lance que tinha que dar vantagem do Casares e o último lance do jogo que era contra-ataque do América. Mas você, Danilo, na hora de subir, você é o cara que sobe mais, meu filho. Por que você não estava lá no camarada que cabeceou do Cruzeiro? No Castan. Vão posicionar melhor o time, posicionar, não pode pôr o Juninho no Castan. Juninho é desse tamanho, tem que ser quem pula mais, quem tem maior impulsão era você. Ai, gente, aqui, vamos aproveitar? Compacto. Eu não gostei do Bustos ter tirado o Breno do mid-cup e colocado ali. Isso eu acho que fez o América ficar um pouco desencontrado nesse começo, onde o Cruzeiro foi melhor, né, Hugão? Eu não gostei do Nicão improvisado na frente. E a culpa do jogador é zero, porque o cara não tem nenhum caguete nessa função. Pelo menos nos primeiros 25 minutos o Cruzeiro tentou alguma coisa. Aí o América, talvez o único momento do América, nesses 25 minutos, que ele tentou algo. E o Washington no gol lá, eu fiquei muito satisfeito, porque ele me gera muito mais confiança do que o Kavik Olli na atual fase dele. É, boa defesa dele, inclusive, nesse chute de fora da área. E aí o lance do gol. O único que o Cruzeiro lançou pra dentro da área e o Castan aproveitou. O resto, meu amigo, foi só escanteio curto. E não tinha nem jogado ensaiado. Foi aquilo que o Toledo falou. Toca pra um jogador, toca pra um mais atrás, que dá um chutão pra dentro da área e vê o que que acontece. Alguém tinha que subir com ele melhor, gente. Olha só, vacilo da defesa, três zagueiros e não achei que foi falta, não. Tem americano reclamando que foi falta no jogador do América. Mas Beck tem que ficar esperto, tem que firmar o corpo. Não tem jeito, não, é. E essa jogada que alguns americanos estão reclamando de pênalti. Acho que não, acho que não configura pênalti essa jogada. Essa aí foi mais duvidosa um pouquinho. E aí, mérito do Benítez. Eu acho que não foi falha do Rafael Cabral, não. Critico muito, mas acho que foi mérito do Benítez. E a culpa são os dois marcadores que não fizeram a falta ali, ó. Tinha dois chegando. Dá pra fazer a falta, dá pra você empurrar, dar um carrinho e fazer alguma coisa. Se ele conseguiu bater pro gol, mérito do jogador. É, o Benítez tava muito bem ali depois dos 20 minutos. Começou a coordenar o América. Não, bagunçou o meio campo do Cruzeiro. Levar o América pra frente e infelizmente ele não volta pro segundo tempo. E olha só o meio campo espaçado. E aí começa aquela correria danada pra tentar impedir. Aí, ó, recuo de bola. Recuo, recuo, recuo. Não tinha que dar falta dois toques, a zaga ia ficar em cima da linha barreira. E o América poderia ter feito ali seu segundo gol. Recuo, se é a favor do Cruzeiro um lance desse, o cara não marca, eu fico maluco. Fico pirado, não vá do campo. É, Voaden, você tem que me ajudar aí, meu filho. A arbitragem tá muito ruim. A arbitragem tá muito desatenta. Foi um lance pra dar a falta dois toques ali. E aí, ó, o Washington jogando bem e fazendo o papel que a gente quer. E gostei desse goleirão, porque ele é bravo, ele xinga a zaga toda. Ele é ligado no 220. Foi uma... E a única iniciativa que o Cruzeiro tinha era esse chute de fora da área. Talvez o Lucas Silva tenha dado uns dois ou três no primeiro tempo. Mas não foi nada, de repente, também, que ofereceu muito perigo ao Washington. Agora, segundo tempo, horroroso, né? Péssimo. Sem o Benítez, o América também passou a depender de um milagre. O Cruzeiro também, com o Lucas Silva, tentando dar chute de fora da área. Não, olha aí, ó, é chutão pra dentro da área, pra ver o que acontece. E aí, uma vez ou outra, alguém aparecer ali pra finalizar, porque não tem um jogador também ali centralizado pra poder finalizar. E aí, depois, era só chutão mesmo de fora da área, sem muita iniciativa. Ô, Breno, eu te defendo tanto aqui, meu filho. Uma bola roladinha dessa, mete pra dentro, meu filho. Se consagra, faz comigo, não. É só isso, meu amigo, só chutão de fora da área. E aí, depois, começam as trocas também. E no final do jogo também, quando o América começa, quando o Cruzeiro já tá com menos um, né? E o América começa a tentar ali alguma iniciativa, aí tem que dar método ao Rafael Cabral também, porque campo molhado, é bem complicado, e time do Cruzeiro batendo cabeça e não se encontrava. Olha a certeza do Juninho nesse lance. Ele sabe o futuro da bola. É, o Juninho é um cara que, graças a Deus, melhorou muito, tá ajudando o América. Ah lá, gente, isso é chutão pra dentro da área. Isso não é cruzamento, isso é chutão pra dentro da área, pra ver o que acontece. Esse é o Breno do Toledo. É, o Breno fez essa jogada também. Aí, ó, o cara que vocês estão falando que falou o primeiro gol aí, ó, critico muito o Rafael Cabral, mas olha a defesaça que ele faz e salvou o Cruzeiro da derrota. Ah, ó, quem salvou o Cruzeiro da derrota foi o Voadem. Também, também. Por que você não deu vantagem, meu irmão? Você não fez o custo de arbitragem da CBF, não? Você não sabe que tem que esperar o lance seguir? Você beneficiou o infrator. Você beneficiou o infrator. Aí, depois da expulsão, o América ganha um pouco mais de volume, mas já estava nos descontos, já. E aí, o Voadem, que parou, o Voadem, ó, para um ataque do América, o Voadem, que parou dois minutos ou três para checar a expulsão do Paulo Henrique, né? Ele deu um minuto só a mais. Ô, Voadem. Ô, Toledinho, fala, Toledinho, fala, Toledinho. É o Fernando Henrique. Para, o Fernando Henrique. É, eu desconcentrei aqui com a sua braveza, Toledo, porque eu poupei tempo desse programa. Eu sei que a gente vai comentar isso com a Nadine amanhã, nós queremos sim saber a opinião da Nadine, mas merecia, né, Toledinho, a gente acompanhar esses lances mais polêmicos da partida. Aqui, Toledo, pode vir aqui. É, porque fala que é choro nosso, mas... Se quiser, mas já pode soltar. E cresce a tela aí, Milton, para o povo ver. Mas o menino, comentar aqui de pertinho do telão. Isso não é recuo, gente. Tá, vou levar. Aonde que o hábito está na vida dele, fica do lado aí. Se isso não for recuo, olha aqui. É porque se... Ele volta a bola. Ele volta a bola. Ele não tentou fazer um gol contra ele. Eu falei que era o Castanho, é o Neres, né? É o Neres que dá estoque para trás aí, e o Cabral acaba pegando realmente a bola ali, né? É, ué. Juiz, aí ia ficar em cima da linha ali, a barreira, com o Benítez em campo, a gente ia meter o gol. Tô lendo, mas talvez o América ia tentar jogar, levantar a bola para cabecear, né, nos dois toques. Não, aqui não foi na época do Mancini, nós já esquecemos aquilo. Então aí, ó, lance, que até o Gão concorda que foi recuo, né, o Gão? Não, se tem um lance desse no jogo do Cruzeiro e no apitam a favor do Cruzeiro, meu amigo, eu fico maluco. Fico maluco em campo, você não tem noção, invada o campo, se for o caso. É. Obviamente, é... É, a arbitragem está horrorosa. Vou invadir o campo, não pode fazer isso. A arbitragem está horrorosa. O que mais que nós temos aí, Pedrinho? Tem mais lance aí? O Miltinho já está trocando ali para nós. Esse é o lance do gol, né, que o América reclama de falta ali do Castanho, mas acho que aí o jogador do América fez um corpo mole ali. Não achei, não achei. O zagueiro é igual o Vilifão falou, o beck tem que ter cara de mal, tem que ser feio e tem que pular alto. Agora o beck fica abaixado, me ajuda aí, rapaz. E você tem que escolher, Toledo, quem marca quem, né? Você tem característica, o avelar que sobe muito, que é igual você falou de combate aéreo, você coloca no principal zagueiro. Esses dias eu vi o Juninho com o cara mais alto do time, aí é falta de treinamento. Aqui tinha que estar o avelar, no segundo palco, com a bola mais alta. Tem mais lance aí, meus anjos? Você não tem tanta polêmica. Olha o que eu estou falando, olha lá, chutão para dentro da área. É isso que acontece no time do Cruzeiro, rola a bola para trás, chutão para dentro da área. Aí a falta, né, do Fernando, no Casares. Por que que ele parou o jogo e se infeliz? Por que que ele parou o jogo e não deu vantagem? Porque o América ia fazer o gol. Ah, é difícil, gente. A maré do América já não está boa. Pô, penúltimo colocado. A arbitragem ainda faz um trabalho desastroso. O trabalho do voado em ontem foi desastroso. Falar uma coisa para vocês. Abre aqui no mim aqui, ô meu time, por gentileza, aqui na tela. Vou falar um negócio para o torcedor do Cruzeiro. A sorte é que ele parou essa jogada. A sorte é essa. Porque o América tinha a caixa para fazer uns três no Cruzeiro, viu? E o Cabral salva no final do jogo. Você que está criticando o gol que o Cabral tomou, comparando ele com o Fábio, comparando ele com o Dida, tem goleiros que são espetaculares, tem goleiros que são goleiros normais. Cabral é um goleiro normal, irmão. Normal. Quando falha grotescamente como foi o chute do Hulk, como foram os dois gols que ele tomou do Hulk esse ano, aí eu tenho que criticar e muito. Muito. Agora tem gol, meu amigo, que o goleiro normal vai tomar. Não tem como você cobrar. Ou então vamos contratar um baita de um goleiro. Aí sim. Fala nisso, Toledinho. Agora é o contra-ataque. Olha aí, Toledinho. O último lance do jogo. É igual o Toledo falou, ele tinha dado o tempo de acréscimo, depois ele para para analisar a expulsão e não dá o devido acréscimo. Ele é tão distraído que ele já podia ter expulsado o cara do Cruzeiro logo, sem ter que ir no VAR. Aí ele já faz a bobagem da Amarela. Aí ele tem que ir no VAR. Aí ele volta. Ele gasta uns dois ou três minutos. E aí ele dá mais um só, sendo que no primeiro tempo, que não teve nada, ele deu sete. E no segundo ele deu seis e acrescentou um. E tira mais um ataque do América. Voade, você errou tudo nesse jogo. Horrorosa a sua arbitragem. E não há defesa a ser feita em relação à fala do Toledinho, porque eu tenho que reclamar do futebol pífio, medíocre, patético do time do Cruzeiro. Ó, deixa eu aproveitar.